É isso mesmo, o incrível Hulk, o famoso gigante esmeralda, já teve um almanac só dele, ou quase isso, lá nos anos 80. E eu vou mostrar essa coleção pra vocês no vídeo de hoje, logo depois da nossa vinheta. Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você, que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança já logo de saída. Deixa o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like. Combinado? Bom galera, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês aí a minha coleção de almanac do Hulk, publicação lá do começo da década de 80. Começou exatamente no ano de 1980, publicação da editora Rio Gráfica. Uma publicação de apenas nove números, mas se considerarmos aí outras que foram lançadas, até que foi, teve uma certa longevidade. Ele durou ali quase que todo o período em que a Rio Gráfica tinha os direitos dos personagens da Marvel. Vamos ver essa coleção aqui. E antes disso, só preciso lembrar todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. É muito importante pra mim, muito importante pras coisas aqui do canal. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. Mas o preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da sua transação e me paga pela divulgação dos links. Então cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, fazendo todas as suas compras pelo nosso link aqui, tá bom? Quero agradecer muito aí, ó. Já tem uma galera que sempre vem me ajudando aí ao longo dos últimos meses. Galera, muito, muito obrigado mesmo. Eu não tenho palavras pra agradecer a vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês essa coleção. Então, como todos sabem aí, ali no ano de 1979, ali pela metade do ano de 1979, os heróis Marvel estavam divididos entre duas editoras aqui no Brasil. A Rio Gráfica Editora, que futuramente viria a assumir o nome de Editora Globo, tinha o time principal de super-heróis, né? Homem-Aranha, Hulk, Quarteto Fantástico, que lá se chamavam os Quatro Fantásticos, que eram personagens que tinham ou séries live-action aqui no Brasil, ou desenhos animados, né? Como o caso do Quarteto Fantástico. E a Editora Abril ficou ali com um time mais B, né? De personagens à época. Hoje em dia, já... Isso está bastante invertido, né? Mas, na ocasião, então, a Rio Gráfica Editora estava com tudo ali. Eles lançaram Super-Heróis Marvel, uma coleção muito bacana, que eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando a coleção completa, 30 números. Vou deixar no final desse vídeo um link ali pra você que não assistiu ainda assistir esse vídeo. Lançaram Almanac Marvel, o Gibi do Homem-Aranha, o Gibi do Hulk, o Gibi dos Quatro Fantásticos. Olha, eles chegaram com o pé na porta, mas aquela tradicional falta de respeito com o leitor. Vamos dizer assim, eles não tinham uma preocupação em avaliar qual história de qual personagem vinha depois de uma sequência, os envolvimentos entre os personagens. Eles publicavam ali de acordo com o que vinha a telha. O fato é que, em 1980, a Rio Gráfica Editora lançou esse número 1 aqui, do Almanac do Hulk, olha só que bacana. Essa edição aqui não é a que eu comprei na época, eu tive essa edição na época, mas essa aqui não é a que eu comprei na época. Eu consegui, posteriormente, recolocar aí na minha coleção, porque eu me desfiz da maioria das minhas edições. Então, essa aqui foi uma delas, olha. Uma edição com 96 páginas, uma capa bem bacana, bem bacana mesmo. E essa edição aqui foi lançada, vamos ver se tem o mês aqui, em janeiro de 1980. Tá vendo? Olha só que bacana. E essa edição aqui traz a história O Diabo Quero os Mutantes, com arte de Bob Lytton e roteiros de Roger Stein. Olha só que HQ bacana. É uma HQ aí em que o Hulk contracena ali com os X-Men ou alguns dos X-Men, né? É uma história muito legal. Eu não sei exatamente de que edição americana saiu essa história, né? Mas é bem bacana. Chamou bastante a minha atenção à época. Depois, eles publicaram uma história dos Defensores. Olha só, Defensores é um grupo de super-heróis que o Hulk fez parte. Também tem um vídeo aqui mostrando a minha coleção dos Defensores da editora Block. Tá bom? No finalzinho desse vídeo, se eu me lembrar, eu deixo o link pra vocês, tá bom? E aqui, essa história, essa história aqui já me causou alguma certa confusão, porque é uma história que tá no meio de arcos ali e tal, então ela fica meio dispersa. E a última história, Sasquatch. O incrível Hulk contra o Sasquatch foi a história que eu mais vibrei aqui com essa edição. Olha só que bacana. O Hulk enfrenta ali o monstrão, o Sasquatch. Aqui tem até um quadro que mostra a diferença de tamanho dos dois. Aqui, ó, o Sasquatch é bem maior que o Hulk, né? É o Sasquatch da tropa alfa, né? Então aqui tem essa luta entre os dois aí, uma luta feroz mesmo. Muito bacana. Uma HQ incrível. Mais à frente, ainda no ano de 1980, mais precisamente no mês de junho, ou seja, eles iam seguindo ali, a intenção talvez fosse períodos de férias, né? Janeiro, junho, eles lançam aqui o número 2, sem páginas de ação. Com essa edição aqui vinha grátis um jogo, ó, o jogo dos heróis. Eu me lembro desse joguinho, era muito bacana, era um jogo de tabuleiro, né? Que você vai jogando o dado e andando com os personagens. Obviamente os personagens eram umas fichinhas de papelão e tal. E eu achei a capa também muito bacana, sensacional. Essa aqui eu tive também na época, mas essa aqui não é a edição original da época. Traz aqui como primeira história seis monstros contra o Hulk. É uma história muito bacana, dividida aí em seis partes, aonde em cada parte o Hulk enfrenta um monstro. E são assim, partes curtinhas, de quatro, cinco páginas, né? Então aqui, ó, ele enfrenta esse monstro aqui, meio de fumaça aqui, esse monstro estranho. Depois ele enfrenta um outro monstro chamado Tabu, que é um monstro de lodo. E vai enfrentando, ó. A cada duas páginas, ó, enfrenta o Groot, que, assim, é o mesmo Groot, mas não é o mesmo Groot do esquadrão, né? Isso aqui é um... Na verdade, esse personagem Groot, ele já existia desde a década de 50, antes da Marvel ser Marvel, né? Ela era a Time, já existia esse personagem. E aí depois, com o surgimento dos Guardiões da Galáxia, enfim, ele foi incorporado ali em algum momento e reformulado, né? Então, o conceito é o mesmo, mas é outro personagem, tá bom? Aqui ele é um monstro do Planeta X. Enfrentando aqui também o Gon, olha só, um outro monstro. Essa HQ aqui, caraca, velho, eu pirei na época, pirei. Enfrentando o Bleep, um monstro elétrico. E assim, é legal que a história é só assim, ele enfrentando esses monstros. O Shemu, também, bem legal. E depois nós temos uma história do Incrível Hulk, chamada Onde a Bomba Explode, com participação aqui, ó, do Tocha Humana. Talvez essa história aqui tenha saído da Marvel Team Up, porque em alguns números... A arte é do Gil Kane. Eu não gosto do Gil Kane ilustrando o Hulk. Eu acho que não fica bacana. Eu gosto dele ilustrando o Conan, o Kazar, mas o Hulk eu não curti. E depois nós temos uma história chamada Cuidado com a Colmeia, onde o Doutor Estranho participa com o Hulk. Bem legal, né? Então, inicialmente, o almanac do Hulk trazia aí algumas histórias em que outros personagens participavam com o Hulk, enfim, né? Bem bacana. Essa era a proposta inicial aí do almanac do Hulk. Vamos ver aqui a data de lançamento. Em dezembro de 1980, sai o almanac do Hulk número 3, com a primeira alteração que eles fazem, que é no tamanho do gibi. Olha só. Por aqui na frente, olha. O tamanho diminui aí o que já era formatinho, virou formatitinho. E traz aí a primeira história, o Coisa e o Hulk juntos. Essa aqui eu não me lembro o nome da edição, mas tinha uma edição nos Estados Unidos, um gibi, que era na mesma linha do Marvel Team Up, só que em vez de ser o Aranha, era o Coisa. Então, provavelmente, essa história foi tirada dessa edição aí. Olha só. Também, arte do Kermin Infantino. Eu também não gosto dele ilustrando o Hulk. Aliás, eu não curto muito esse ilustrador. Nenhum personagem. Depois nós temos outra história, só que aqui é o Coisa e o Espantalho, ou seja, o Hulk ficou meio deixado de lado nessa edição. Olha só. Talvez a Rio Gráfica tenha tentado aí lançar aqui só essa publicação aí. Eu não sei. O Hulk teve aí a inclusão de passatempos dentro do gibizinho. Era a edição de férias, enfim, né? Pra dar uma agradada na garotada. Depois, o Coisa e a Tigresa, ou seja, o almanac do Hulk, praticamente aí se tornando um almanac do Coisa, né? E por fim, o Hulk e a Mulher-Aranha, também, ó, com a arte do Kermin Infantino, bem fraco. Eu não gosto das ilustrações dele. Olha esse Hulk aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Mas, assim, não é do meu agrado. Então tivemos aí a edição 3. Esse número 3 eu não tive na época, tá? Esse aqui eu não comprei na época. E... Vamos ver aqui o número 4, quando que foi lançado. em maio, junho de 81. Então, seguindo aí, ó, o número 4. Essa aqui, eu adoro a capa desse gibi. Eu adoro esse gibi aqui. Esse aqui é o que eu comprei na época. Foi... Acho que o único foi o... É, foi o único que eu guardei da época até hoje. E, assim, não adianta me perguntar, eu não sei explicar por que eu guardei só alguns gibis da minha coleção e não necessariamente o número 1 ou o número 10, o número 100. Eu guardei os que eu gostava mais. E esse aqui, eu adorei esse gibi, cara. A capa me chamou atenção na época. A história, né? Traz uma história... É... A primeira história se chama Monstro na Floresta. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem legal. E aqui, se eu não me engano, tem uma... É, é esse mesmo. Tem... Nessa história aqui, tem a participação do Punho de Ferro e do Luke Cage, que na época eles faziam uma dupla, né? De heróis de aluguel. Olha aqui, ó, o Luke Cage. Luke Cage é um personagem que eu acho sensacional. Sensacional. Gosto demais. E eles enfrentam, né? Os três enfrentam aí o Homem Máquina. Que tá me dando até vontade de reler essa história aqui, porque eu não tô me lembrando, assim, nitidamente da história. Eu acho que eu vou acabar relendo essa história aqui. Depois nós temos uma história do Coisa com o Gigante Negro. Gigante Negro foi um personagem aí meio obscuro que durou pouco tempo. Ele era um... Eu não vou lembrar o nome do personagem, né? Mas esse rapaz aqui, ele era ajudante, alguma coisa assim, do Hank Pym. E acabou aí num acordo com o Hank Pym e tal, utilizando ali aquela fórmula de crescimento e ele se transformava então no Golias Negro. Olha só. Um personagem interessante, mas assim, obscuro, de pouca participação, né? Ele poderia ter tido mais participações aí. E por fim, fechando a edição, o Incrível Hulk em Jogo Mortal Arte do Steve Ditko. E assim, eu curti demais ver o Hulk no traço do Ditko. Não sei porquê, eu gosto, né, do estilo do Steve Ditko. Achei muito bacana. Eu já era fã do Steve Ditko pelo Aranha, mas também pelas histórias de terror que ele publicava na Espectro, enfim, nos gibizinhos de terror da época, né? Olha, eu curti demais essa HQ aqui. Então, talvez, por isso, essa tenha sido a única almanac do Hulk que eu guardei da época que eu comprei na banca de jornal. na verdade, minha mãe comprou pra mim, né? A edição de número 5, almanac do Hulk, 100 páginas de emoção. Olha só, preço de capa dessa aqui, 98 cruzeiros. Eu vou citar pra vocês os preços aqui, só pra vocês verem a evolução. O número 1 custou 25 cruzeiros, o número 2 35, o número 3 50, o número 4 75, e o número 5 98 cruzeiros, olha só, foi lançado em setembro, outubro de 1981, e aqui teve uma alteração assim, gigantesca. Antes, eu vou comentar sobre essa marca aqui, na frente da capa. Todos esses almanac do Hulk aqui, tem esse problema na capa. Todos. Você não vai achar um almanac do Hulk original que foi lançado na época sem esse problema aqui. Por quê? Eles colavam aqui na capa um brinde que vinha, eu não lembro exatamente o que era, será álbum de figurinha, vinha um brinde e eles colavam na frente, então, você ia tirar isso aqui, estragava a capa. A minha mesmo que eu tive na época, estragou e todas são estragadas, não tem como evitar. Você pode achar uma com um pouco menos, um pouco mais, mas assim, sempre vai estar estragado aqui, tá? Essa edição aqui trouxe uma mudança radical no personagem que me causou uma grande estranheza na época, que são as histórias das tiras de jornal que foram lançadas ali, começaram a ser lançadas na época. Então, aqui o Hulk é praticamente um personagem diferente. O Hulk aqui, ele não fala, ele é aquele Hulk da série de TV, que não fala e tal, não sei o que, só que com a característica física da arte do Hulk que a gente conhecia. Então, são histórias assim, ele não enfrenta grandes inimigos, nada disso. É aquelas histórias da série de TV que eram bacanas, mas que não trazia aquele Hulk heróico no ponto de enfrentar inimigos poderosos, né? Então, talvez aqui a Rio Gráfica Editora tenha tentado fazer uma coisa diferente por baixas vendas e tal. e o número 6, vamos ver aqui uma coisa, quando foi lançado esse número 6, foi lançado em novembro, dezembro de 81, a capa muito bacana, olha só, sensacional. aqui no número 6, continuou essa mesma linha, né? Essa mesma linha editorial iniciada ali no número 5, com as histórias que eram das tiras de jornal. Olha só, são histórias bacanas e tal, mas que não empolgavam, a gente queria ver, eu pelo menos, eu queria ver o Hulk enfrentando seres poderosos e tal, né? Se eu quisesse ver o Hulk enfrentando ladrão de carro, eu assistia a série. Então, realmente, deixou um pouco a desejar aqui, essa fase, né? Mas, tá aí, vale o registro. Hoje, se fosse lançado algum encadernado e tal, com as tiras do Hulk da época, como acontece com o Aranha, eu até compraria. No número 7, a maior das alterações de todas que ocorreu no Almanac do Hulk. Olha só, o Almanac do Hulk virou apenas uma apresentação para os X-Men, o que passou a ser praticamente um gibi dos X-Men. Praticamente aqui, daqui pra frente, virou um gibi dos X-Men e eles só mantiveram aqui o Almanac Hulk apresenta no cantinho, né? Mas, assim, virou X-Men. Eles colocam aqui, 100 páginas com o maior grupo de heróis do mundo. É uma propaganda enganosa, porque o gibi tem 100 páginas e não são todos, não é o gibi inteiro com histórias do X-Men, tá? Então, não é com o maior grupo de heróis do mundo o gibi inteiro. É uma propaganda enganosa. Essa edição foi lançada em março, abril de 82 e traz aqui a melhor fase dos X-Men, acho que de todos os tempos, né? A fase do John Barney. Olha só que bacana. Os X-Men, eles tinham sido publicados pela própria Rio Gráfica no Almanac Marvel, que a essa altura já tinha sido extinto e estava sendo publicado um novo Almanac, que era o Almanac Premiere Marvel. Qualquer dia eu trago aqui também mostrando essa coleção para vocês, tá bom? Então aqui a gente tem os X-Men dominando e aqui nessa época aqui os X-Men já começavam a fazer muito barulho aqui no Brasil. A garotada curtia demais. Eu particularmente não gostava muito, tanto é que esses três últimos Almanacs aqui eu não comprei na época, só comprei futuramente, né? E aí a gente tem aqui alguns passatempos e tal, né? Acho que quando não tinha o que colocar eles botavam esses passatempos e lá no finalzinho da edição a partir da página vamos ver aqui, 61, ou seja, menos da metade aí sim história do Hulk as histórias das tiras de jornal na verdade uma única história, né? da tira de jornal olha só então tá aí o Almanac do Hulk número 7 que aqui já estava custando 145 cruzeiros no número 8 é o que está em pior estado aqui de todos que eu tenho olha só mais uma vez aí Almanac Hulk apresenta os X-Men também essa edição aqui é essa sim exclusivamente só com os X-Men aquela fase fantástica dos X-Men espetacular essa fase aqui dos X-Men olha só é que eu na época não não curtia porque eu tinha ainda a imagem dos X-Men lá do comecinho do Almanac Marvel e tal e eu não não gostava era muito infantis as histórias e tal aqui não aqui já era outra coisa né? mas eu não não sei é por preconceito eu não curtia e no finalzinho da edição eles puseram uma outra história que não é do Hulk é o Coisa e o Gavião personagem aí também do time Z da Marvel né? personagem aí bem obscuro nem sei que fim levou esse personagem nem sei que nome ele teve em outras editoras enfim deprimente tá aí e o canto do cisne né? o último número do Almanac do Hulk o número 9 trazia os X-Men em sua mais fantástica aventura com Solares e a participação especial da Tropa Alpha olha só essa edição aqui não é a da época eu comprei depois mas ela está em estado de banca eu dei muita sorte de encontrar essa edição aqui também dando sequência aí as histórias dos X-Men pelo menos aqui os X-Men a Rio Gráfica publicava na sequência em que saía o número original lá mas o que não evitava a bagunça né? porque os outros personagens estava cada um em uma época era bem complicado aqui a tempestade na época olha só que curiosidade bacana se chamava Centelha Centelha essa era a tempestade lá na Rio Gráfica Editora aqui a galeria com todos os personagens para encher linguiça porque isso aqui não é de proveito nenhum não dá para a gente tirar das revistas nada aí aqui a história em que temos a tropa Alfa muito bacana olha só essa edição aqui ela foi lançada em novembro dezembro de 1982 que foi o final da Rio Gráfica Editora com os personagens da Marvel né? só saiu mais um gibi da Marvel pela Rio Gráfica Editora em janeiro que foi o último gibi do Homem-Aranha foi o Homem-Aranha de número 49 se eu não me engano o dia que eu mostrar minha coleção de gibis do Aranha da Rio Gráfica eu mostro eu comento com vocês e só para vocês verem como era uma inflação galopante mesmo a época e viria a piorar muito nos próximos anos ali da década de 80 esse número 9 já era vendido a 230 cruzeiros 40 cruzeiros a mais do que a edição anterior olha só que bacana tá aqui essa foi a coleção de Almanac do Hulk publicado pela Rio Gráfica Editora uma coleção que apesar de toda essa confusão na linha editorial né? ora publica história daqui ora publica história dali e tem número que quase nem tem história do Hulk tem mais história do Coisa vira gibi do X-Men com toda essa confusão é uma coleção que eu gosto que eu curto demais e se eu pudesse recomendar pra vocês aí ó um número desses aqui eu recomendaria o Almanac do Hulk número 4 essa capa pra mim é eu não sei explicar me chama muito a atenção eu adoro e na época de garoto me pirou o cabeção como diria aí o poeta antigo tá bom bom foi isso queria mostrar pra vocês essa coleção aqui do Almanac Hulk deixa aqui no campo de comentários se vocês conhecem esses Almanacs vocês já leram tiveram nas mãos alguma dessas edições aqui sabiam que os X-Men conquistaram o espaço quase que total no Almanac do Hulk lá na década de 80 então deixa aqui no campo de comentários vamos conversar sobre isso tá bom agora eu preciso conversar com você que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido pra deixar um like e acompanhar o vídeo até o finalzinho tá aí ainda colocou o like lá no começo poxa muito obrigado pela sua audiência até esse momento aqui eu fico muito agradecido tá bom deixa aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho se você curtiu ou não curtiu se não curtiu pode até tirar o like não tem problema nenhum eu não vou diminuir em nada a minha gratidão pela sua audiência tá bom pode colocar o dislike também não tem problema nenhum combinado agora se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí nesse caso eu vou multiplicar aqui os meus agradecimentos fazer a você a minha reverência e aproveitar essa oportunidade te pedir o segundo voto de confiança se inscreve no canal toca no sininho dá uma navegada pelas playlists do canal eu tenho mais de 1100 vídeos aqui tenho certeza que um desses você vai curtir tá bom bom galera foi isso muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo não se inscreveu ainda tá perdendo tempo se inscreve aqui nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal me ajuda aí assistam desses vídeos deixa um like lá também e sem mais delongas fui